Meditações Diárias Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém! As cenas diárias deste dia nos traz do Antigo Testamento o Salmo 146, versículo 7 Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 6 Jesus pegou os sete pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Estimados e estimadas, Deus é fiel e não abandona seus filhos e suas filhas no desespero da fome, da pobreza, da indiferença, da injustiça. Deus continua movendo corações e pessoas, multiplicando não somente o pão, o alimento, mas também esperança, solidariedade, dignidade, respeito. E assim, conhecendo o amor de Deus e vivendo a salvação em Cristo Jesus, também somos chamados e chamadas para fazer a diferença neste mundo. Cada um de nós, cada pessoa, igrejas, instituições, empresas, autoridades e governos possuem sua parcela de responsabilidade perante Deus, perante o próximo e perante esse mundo. Podemos fingir que nada estamos vendo, que nada está acontecendo, Mas viver o Evangelho de Deus na prática não é isso e nunca será. Viver o Evangelho de Deus na prática é se colocar no lugar do outro, olhá-lo com os olhos de Deus, estender-lhe a mão, amá-lo como a nós mesmos, em qualquer circunstância. E é dessa forma, como filhos amados e filhas amadas de Deus, que neste mundo vamos plantando e testemunhando sinais do seu amor e do seu reino, sendo sal da terra e luz do mundo. Termino esta mensagem com o lema deste ano de nossa igreja, que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.